O livro Meu Tempo é Agora, escrito por Maria Estela de Azevedo Santos, Mãe Estela de Oxóssi, página 128, Abian e Iaú. Abian e Iaú devem comportar-se nos recintos públicos, em especial nas festas com descrição e vista baixa, sem olhar diretamente para os demais, em especial seus convidados. Devem abaixar o corpo toda vez que passarem pela cadeira da Yalorixá. O Iaú deve ensinar seu aburó, sempre atento para os ensinamentos dos mais velhos. Deve transmitir conhecimentos com serenidade e equilíbrio. Sempre tenha o maior cuidado com isso, não me altero com vocês. Portanto, não permito que se alterem uns com os outros. Para que eu fale de maneira mais ríspida, é preciso que algo muito grave aconteça. Às vezes não há retorno. Não admito, nem admitirei que vocês tratem seus mais novos com desrespeito. Saibam ser os mais velhos. Transmitindo conhecimentos é que se aprende. É lamentável o Iaú isolado dos demais, em virtude de seu comportamento reprovável, em desacordo às condições de Adoshu. O novato é sempre novato na religião e tem que aprender o Beabá. A hierarquia e a disciplina têm que ser mantidas. O respeito ao Zagbá é a essência da cultura dos Yorubá. As missuras, saudações rituais, etc. Quem ama o Axé deve evitar que pereça. Somos responsáveis por nossos atos. O barracão de festas rituais é local sagrado. Espaço onde temos o privilégio de louvar os orixá. Manifestados em seus filhos. Após ter tomado seu banho e se arrumado, o Olorixá, ao entrar no barracão, procura ocupar o seu devido lugar e espera a chegada da Yalorixá. Pessoas sem obrigação, de três anos, se sentam em esteiras. E a O de três anos de feita tem autorização para sentar em bancos baixos. Egbom em bancos individuais ou do barracão mais altos. Oloyê em cadeiras. O sentar em esteira não é repressão, é disciplina. No chão, estamos próximos ao nile, recebendo seu Axé. Caso a pessoa Agbá seja ou pode sentar-se num banquinho. Os Agbá têm tratamento diferenciado em nossa cultura, uma vez que o respeito aos Lailai é parte do culto. São respeitados pela idade e pela experiência que têm. Bancos são permitidos para Egbom. Nunca é demais tornar a dizer. Cadeiras para Oloyê e Agbá-Ebom. As cadeiras são arrumadas no barracão em atenção ao Zoyê e senioridades iniciáticas.